Música Processo Tenderização, Baprojeto Pelican Paradise e Raona Fazer Final Presidente e Companhia Pelican Paradise Group, Datur D.R. Edward Orguei, Hateten Processo Tenderização, Baprojeto, Hotel Fitun Lima e Hataystolo, área Tibernian e na fase final, a Companhia Xirnebê se construiu a obra. Na data unha, se reenjele a avaliação, molok tamo vai implementação prozeite refera e a tempo basic. We have done a lot of background work, the bedroom work. Ami halo servizu barak, vai vi ihalata belakang. Primeiro, ami halo conclusão va processu tenderação ona, ni potu ona, ihala fula infecbario. Depois, ditan, ami anticipa, ami halterreno. Passeito fulano, april, ni alaran, ami bele começar. A enda deste man, the work on the side. Dato Edward Orguei, Hateten, relaciona a preocupação com a comunidade ne be afetado para o processo, a Companhia Pelican Paradise, se hala preparação dia, que o de la bele foi impacto negativo na comunidade e atividade de lor-lorão, não lheu-lheu assegura meio ambiente. E aí, ami halo lançamento, iha fula novembro. Ami halo, adesan palang, ba seguran-sa. Nomos, ami hamus, tasei bun hotu, para foir hotu ni, ami hamus hotu. Depois ditan, agora, da daun, ami kontroladek, laus, labilek laus, bantu ema, abandaba, 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 para emala, tau foir aibriu. Mãe tira, ami, começa a construcção, mas ami, sei, tá, seguran-sa, oito, para, tamba, sei, sai, fatem construcção. Tura informação, investimento, vai proxeto, né, dolar americano, toco, na tua sítio, a tua desenvolve complexo turístico, e da área, rolo, um hectare, a tua slima, lima nulo, resimualu, e a zona entre a Tachitolo, no Tibar, ne be, inclui unidade hotelaria, campo golf, idã, lote residencial, centro de desenvolvimento, basó, vencira, escola internacional, ida, hospital internacional, ida, no centro comercial. Complexo turístico, né, e a fase de criação, ne be, se cria, posto, trabalho, besicato, sítio, lima nulo, no posto, trabalho, reunida, atostolo, permanente, rafão, finaliza, né, construção. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GEMEN. Amém. Amém.